Alô São Paulo! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não, 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 já desquensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber, passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Só de sacanagem Tá achando que tá enganando bem Trocar de amor não é trocar de roupa É mostrar pros seus amigos que tá sem Só se for sem amor, sem ninguém Pensei minha boca e ai Pesou na maquiagem pra sair a noite Mas quem te dá um close Tem que ser sorriso e sua pose Vai encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Israel Rodolfo E aí Matheuzinho Tudo bom meu parceiro? E tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa louca Quer mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for sem amor, sem ninguém Sem a boca e ai Pensou na maquiagem pra sair a noite Mas quem te dá um close Vê que sem sorriso essa pose vai Encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor Que sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Matheuzinho Tá achando que tá enganando quem? Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer aprender a que a gente se casa No sul que partiu no cruzeiro Eu sumi por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro e fita De janta fora e cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola o menino chutando Olha ela brincando de boneca Oh, paixão da minha vida Quero ficar com você pra sempre Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no sul se partiu pro cruzeiro Eu sumi por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Oh, casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro e fita de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola o menino chutando Com ela brincando de boneca É, paixão É, paixão Quem gostou faz barulho É, paixão Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Da vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna abando E o coração de quatro Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna abando E o coração de quatro Amor como um baixado Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Da vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna abando E o coração de quatro Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna abando E o coração de quatro Amor como um baixado Amor que deixa a perna abando E o coração de quatro Amor como um baixado Tudo bem que a gente brigou outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar nesse carro rodando a cidade E esperando o seu volta pra mim por mensagem Pode ser que eu estacione em algum lugar Toda briga ou remédio pra cura é o bar Se eu beber eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assuma o erro por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix Fim cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva a vida faz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva a vida faz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem liga Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assuma o erro por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix Que em cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva a vida faz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva a vida faz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem liga Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem liga Uma pessoa falou que a sua pessoa tá pensando em mim E com maior prazer A minha pessoa veio te avisar Que a dor tá no começo E eu te garanto que vai piorar Quando tentar me esquecer Até a coisa mais estranha vai te fazer me lembrar Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer e só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Bebê pra esquecer, só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz Bebê pra esquecer, só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz Fala quem me odeia, fala que eu não presto tempo Mas fala, vem aqui me ver Mesmo perda a vida, paro na sua porta Sempre a mesma briga, sempre a mesma coisa Ai, 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 ai Mas só tem problema enquanto tem roupa Ai, 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 ai A gente briga, bate boca, beijo e volta Eu não nego, vamos, cê não nego, bora Eu não nego, vamos, cê não nega, bora A gente briga, bate de boca, beijo de volta Eu não nego, vamos, cê não nega, bora Eu não nego, vamos, cê não nega, bora Ai, 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 ai Fala que me odeia, fala que eu não presto Depois fala, vem a ti me ver Mesmo que da vida eu paro na sua porta Sempre a mesma briga, sempre a mesma coisa Ai, 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 mas eu tenho problema Enquanto tem roupa Ai, 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 pra cima A gente briga, bate de boca, beijo de volta Eu não nego, vamos, cê não nega, bora Eu não nego, vamos, cê não nega, bora A gente briga, bate-boca, beijo em volta Eu não nego um vamos, eu não nego um bora Eu não nego um vamos, eu não nego um bora A gente briga, bate-boca, beijo em volta Eu não nego um vamos, eu não nego um bora Eu não nego um vamos, eu não nego um bora A gente briga, bate-boca, pede de volta Eu não nego vamos, você não nego bora Eu não nego vamos, você não nego bora Ai, 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 ai Eu não nego nem um vamos, nem um bora Conto e Vitor Tamo Juntos Menino Sentimento dividido no tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar que respiro seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente que vive presente no meu coração Por caminho diferente o amor entre a gente não teve razão Mas já chega se não dá Desculpe amor vou te deixar Sei que vai me entender Adeus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Israel e Rodolfo, tamo junto Mas já chega se não tá, desculpe amor vou te deixar Sei que vai me entender, a Deus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil de ver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil de ver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Você... 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 Só você... Muito obrigado gente Sofri demais, chorei, revi, quase voltei atrás Amei com força, mas rasguei o meu papel de trouxa Difícil foi, nega não nego, mas a saudade já foi removida com sucesso Você apostou com a cidade inteira que eu não ia te esquecer Que pra mim era Deus no céu e você desse mundo Agora toma, você tá devendo todo mundo Agora toma Você apostou com a cidade inteira que eu não ia te esquecer Que pra mim era Deus no céu e você desse mundo Agora toma Agora toma Você tá devendo todo mundo Agora toma Você tá devendo todo mundo Falei pra você não fazer aposta que você não dá conta de pagar Difícil foi, nega não nego Mas a saudade já foi removida com sucesso Você apostou com a cidade inteira que eu não ia te esquecer Que pra mim era Deus no céu e você desse mundo Agora toma Você tá devendo todo mundo Agora toma Você apostou com a cidade inteira que eu não ia te esquecer Que pra mim era Deus no céu e você desse mundo Agora toma Cê tá devendo todo mundo, agora toma Cê tá devendo todo mundo Sei que nada é por acaso Mas o acaso aprontou dessa vez Te tirou da minha vida do nada Sem aves, o prévio do nada eu soprei É chato quando algum estranho força a intimidade Dizendo que eu vou ficar bem Mas chato é ouvir a pergunta Que eu também não sei responder Como é que ela tá? Que pena, vocês combinavam demais Estranho te ver chamando ela de ex Eu torcia tanto por vocês Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo Alguém tem que falar Que te viu sozinha E que tá aproveitando a vida Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo Quando alguém tem que falar Que te viu sozinha E que tá cada vez mais bonita Fulana tá bem Talvez com alguém Fulana tá linda Como é que ela tá? Como é que ela tá? Chamando ela de ex Chamando ela de ex Eu torcia tanto por vocês Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo Alguém tem que falar Que te viu sozinha E que tá aproveitando a vida Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo Alguém tem que falar Que te viu sozinha E que tá cada vez mais bonita Fulana tá bem Talvez com alguém Fulana tá linda Fulana tá bem Talvez com alguém Fulana tá linda Te liguei Num teor absurdo Do ar que eu não tava normal Quis abafei Confundi sua voz Com a moça da caixa postal Comecei A falar Como tô arrependido De como eu tô mal E chorei Quando ela falou Tá sujeita a cobrança Após o sinal Como que não toma uma Saudade sua Entra em que machuca É lembrar você Se eu aparecer virado Um pouco alterado Eu tô assim Desde o momento Que eu perdi você Comecei A falar Como tô arrependido De como eu tô mal E chorei Quando ela falou Tá sujeita a cobrança Após o sinal Após o sinal Após o sinal Após o sinal Como que não toma uma Saudade sua Entra em que machuca É lembrar você Se eu aparecer virado Um pouco alterado Eu tô assim Desde o momento Que eu perdi você Como que não toma uma Saudade sua Entra em que machuca É lembrar você Se eu aparecer virado Um pouco alterado Eu tô assim Desde o momento Que eu perdi você Como que não toma uma Saudade sua Entra em que machuca É lembrar você Se eu aparecer virado Um pouco alterado Eu tô assim Desde o momento Que eu perdi você Eu tô assim Desde o momento Que eu perdi você Eu tô assim Desde o momento Que eu perdi você Só me restam três cervejas Três cigarros na carteira E a vontade de você Que vale por três Ou mais Pelo tamanho da saudade Que se mede Mas saca hoje Bate recorde Um milhão e meio De recordação Explodindo no meu coração Hoje o Brasil conhece Hoje o Brasil conhece O maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força O amor da moça Que de mim sumiu Hoje o Brasil conhece O maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esquece Hoje eu esqueço a força O amor da moça Que de mim sumiu Sumiu e não quer mais voltar Só tem três geladas pra beber O foda é acabar E eu não me esquecer Você Só me restam três cervejas Três cigarros na carteira E a vontade de você Que vale por três Ou mais Pelo tamanho da saudade Que se mede A ressaca hoje Bate recorde Um milhão e meio De recordação Explodindo no meu coração Hoje o Brasil conhece O maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força O amor da moça Que de mim sumiu Hoje o Brasil conhece O maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força O amor da moça Que de mim sumiu Sumiu e não quer mais voltar Só tem três geladas pra beber O foda é acabar E eu não esquecer você Ave Maria Se amar é louco Se amar é loucura Ter sentimento absurdo Eu sou um louco, louco, louco Nesse mundo É saber amor É saber amor Porque eu tenho favor Eu tenho medo de ladrão De não autorizar a compra no cartão E de barato Eu tenho pouco e é segredo Mas de amar você Mas de amar você Eu não tenho medo Eu tenho medo De bicho com a mão De repetir o sete a um da seleção Tenho um pavor Danado de ver um boleto Mas de amar você Eu não tenho medo Em terra de quem tem medo do amor Quem ama é louco Quem ama é louco Se amar é loucura É sentimento absurdo Eu sou um louco, louco, louco Nesse mundo Que é saber amor É saber amor Do que eu tenho favor Eu tenho medo de ladrão De não autorizar a compra no cartão E de barato Eu tenho pouco e é segredo Mas de amar você Eu não tenho medo De bicho com a mão De repetir o 7 a 1 da seleção Nenhum favor, danado de ver um boleto Mas de amar você, eu não tenho medo Olhar não tira pedaço, também não é que me querer Eu me perderia fácil, nesse pedaço de mau caminho que é você Então não atinça os meus hormônios Porque já fiz amor contigo em sonho Mas deve ser bom mesmo, é na realidade Deus me livre, mas quem me dera Nós dois quatro paredes, numa cama da nos pega Deus me livre, mas quem me dera Vai que dá certo, eu valho pouco, cê não presta Deus me livre, mas quem me dera Nós dois quatro paredes, numa cama da nos pega Deus me livre, mas quem me dera Vai que dá certo, eu valho pouco, cê não presta Deus me livre, mas quem me dera Olhar não tira pedaço, também não é que me querer Eu me perderia fácil, nesse pedaço de mau caminho que é você Então não atinça os meus hormônios Porque já fiz amor contigo em sonho Mas deve ser bom mesmo, é na realidade Deus me livre, mas quem me dera Nós dois quatro paredes, numa cama da nos pega Deus me livre, mas quem me dera Vai que dá certo, eu valho pouco, cê não presta Deus me livre, mas quem me dera Nós dois quatro paredes, numa cama da nos pega Deus me livre, mas quem me dera Vai que dá certo, eu valho pouco, cê não presta Ficar distante de você, assim foi covardia Eu já contei um ano e quarenta e cinco dias O sol que antes brilhava já não me aquecia Nessa casa só fez frio todos os dias Eu subestimei meu sentimento por nós dois Cê não imagina a falta que eu senti depois Da escova de dente do lado da minha Do seu mau humor logo de manhãzinha Se é amor eu já sei, acho que é muito mais Sou um louco, talvez um amante sem paz Tô descobrindo isso, que chamam de amor Pediu o juiz, então chega logo o amor Então chega logo o amor Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conhecer Perfume eu tô usando aquele que você me deu Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conhecer Perfume eu tô usando aquele que você me deu Se é amor eu já sei, acho que é muito mais Sou um louco, talvez um amante sem paz Tô descobrindo isso, que chamam de amor Pediu o juiz, então chega logo o amor Então chega logo o amor Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conhecer Perfume eu tô usando aquele que você me deu Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conhecer Perfume eu tô usando aquele que você me deu A música é a mesma que a gente se conhecer Perfume eu tô usando aquele que você me deu É hoje Chegou o grande dia Avisou pras amigas que quer sair Depois que acabou nunca mais ousou Não quis mais se divertir É hoje Arrumou o cabelo, se olhou no espelho e se achou bonita Já faz tempo que ninguém te via assim Tão produzida Não quebreças pro seu coração se lembrar de mim Quando chegou Sentiu um cheiro igual ao meu Se controlou Fingiu que nada aconteceu E logo em frente Um cara de costas pra você Achou que era eu E o corpo estremeceu As mãos suadas já falavam tudo Não tava preparada pra esse mundo Sentiu vontade de voltar Pra casa, de voltar pra mim Chorou no meio da boate Chorou no meio da boate Chorou no meio da boate Chorou no meio da sua maquiagem Que nada aconteceu Que nada aconteceu E logo em frente O cara de costas pra você Achou que era eu E o corpo estremeceu As mãos suadas As mãos suadas já falavam tudo Não tava preparada pra esse mundo Sentiu vontade de voltar Pra casa, de voltar pra mim Chorou no meio da boate 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 É hoje Não é que eu não tenha sentimento mais Minha fama por aí é coração de gelo Se a minha boca não repete beijo mais Se eu não me envolvo com ninguém é puro medo Quem já foi iludido com amor de mentira Nunca mais vai sofrer por alguém nessa vida Eu demorei pra aprender Mas agora em diante vai ser Sua cama, beijo e banho, depois chau O amor sempre é noite, não faz mal Quando o prazer acaba, o coração tá zero Amor de cama sempre foi o mais sincero Sua cama, beijo e banho, depois chau O amor sempre é noite, não faz mal Quando o prazer acaba, o coração tá zero Amor de cama sempre foi o mais sincero Não é que eu não tenha sentimento mais Minha fama por aí é coração de gelo Se a minha boca não repete beijo mais Se eu não me envolvo com ninguém é puro medo Quem já foi iludido com amor de mentira Nunca mais vai sofrer por alguém nessa vida Eu demorei pra aprender Mas agora em diante vai ser Sua cama, beijo e banho, depois chau O amor sempre é noite, não faz mal Quando o prazer acaba, o coração tá zero Amor de cama sempre foi o mais sincero Sua cama, beijo e banho, depois chau O amor sempre é noite, não faz mal Quando o prazer acaba, o coração tá zero Amor de cama sempre foi o mais sincero É mais um vale de cerveja que dá se amar E a saudade que não dá prega E quando eu acho que tô esquecendo Do outro lado encosto um carro E o desgramado já desce o ventão com o nome Meu ponto frato é essa moda Que você chegou Joga a mão pra cima e canta Fecha esse pó Você tá acabando com a minha sexta-feira Quando mais eu choro Mais eu gasto mais Deve se botar mal A moça coisa tá tão feia Você tá acabando com a minha sexta-feira Quando mais eu choro Mais eu gasto mais Você tá acabando com a minha sexta-feira Oh, meu Deus do céu Não faz eu defender esse tanto Mano, treco Do outro lado encosto um carro E o desgramado A cabeça aumenta o nome Meu ponto frato é essa moda Você chegou Você chegou Tocando Fecha esse porta-mal A moça coisa tá tão feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais Fecha esse porta-mal A moça coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais Que quer se botar mal A moça coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais Mais eu devo O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente ia se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer eu sou Ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número descrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou Ex-apaixonado Das suas brigas Eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente ia se reencontrar Parece que tá bem apaixonada E viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer eu sou Ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número descrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou Ex-apaixonado Ex-apaixonado Das suas brigas Eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Prazer eu sou Prazer eu sou Ex-apaixonado Já nem sei quantas vezes eu perdi o sono Com essa saudade de você Tô sozinho e te espero Sei que a qualquer hora Você pode aparecer No meu peito essa dor de chorar por amor E só fico a te esperar Se é defeito me explica algum jeito Um caminho mais perto Pra te encontrar Chorar por amor Chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar amar sofrer Faz bem pro coração E chega pra cá Cristiano Araújo Cristiano Araújo Já nem sei quantas vezes eu perdi o sono Com essa saudade de você Tô sozinho e te espero Sei que a qualquer hora Você pode aparecer No meu peito essa dor de chorar por amor E só fico a te esperar Se é defeito me explica algum jeito Um caminho mais perto Pra te encontrar Vai, vai! E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito 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 Chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar amar sofrer Faz bem pro coração E faz bem pro coração E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar, amar sofrer Faz bem pro coração Oh, Cristiano Araújo! Que já rodou! A gente... Obrigado, parceiro! Vamos lá, hein? Yeah! 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 Yeah!